Na verdade, esse projeto fala disso, do campo ideal, onde o artista está inserido quando projeta intenções e desejos, e do campo real, quando ele coloca o processo em prática no mundo para ver o que acontece. E aí os respingos do processo acabam fazendo com que os caminhos sejam desviados ou não. O projeto CEP, Corpo, Espaço e Percurso, levou o artista a percorrer mais de 400 quilômetros pelo Rio Grande do Norte, com uma rota traçada sobre o mapa do estado através de um desenho baseado na proporção áurea, uma constante numérica que está presente na natureza, no corpo humano e no universo, e representa crescimento constante. Decidi usar esse desenho, que pode ser gerado através de retângulos, para jogar para dentro do estado do Rio Grande do Norte. Então, a partir das cidades de Mossoró e Caicó, eu girei uma reta, que foi a base para construir um quadrado, em cima da cartografia do estado, e do quadrado partir para o retângulo de onde foi gerada a curva. Então, essa curva foi passada por papel vegetal, onde eu escorri sobre o mapa, e sobre o papel vegetal desse desenho de curva, para que no final dela tenha que nasce Natal. Túlio utilizou recursos tecnológicos do dia a dia para enriquecer sua arte, como o GPS, a fotografia digital e as redes sociais. E durante o percurso, ele ainda fez desenhos concebidos em dois minutos, das muitas paisagens e climas que encontrou no caminho. O material será disponibilizado em um catálogo online, em uma exposição que já está acontecendo na cidade de Natal, e possivelmente desdobrado em outros materiais. O Facebook é uma ferramenta que eu uso bastante para... O meu perfil no Facebook eu uso bastante para colocar projetos que eu materializo. Então, certamente, coisas que vão derivar disso, nesse processo de pós-deslocamento, vão acabar sendo colocados nesses lugares. E o catálogo também, né? A gente vai fazer uma versão digital do catálogo, que vai estar sendo disponibilizado nesses lugares também, nesses endereços. O catálogo é gratuito, né? A gente vai fazer um lançamento em Porto Alegre. O pessoal de Natal também vai receber uma tiragem dele. Então, bastante coisa pela frente. A correria não acabou. A correria não acabou. A correria não acabou. A correria não acabou. A correria não aconteceu. Obrigado.